Provavelmente você conhece o caso da Suzane von Richthofen, a garota que mandou pôr um fim na vida dos pais dela. Em um podcast, a Lene Sensitiva, que é uma médium evidente, disse que os pais de Suzane gritaram por ajuda, chamando o nome dela. Mas que mesmo assim, no plano espiritual, os pais dela conseguiram perdoar ela. Porque os pais dela, na hora da morte, segundo os irmãos lá, que começaram a bater e tudo, eles não viram. Eles viram sim, quando começaram a bater e eles gritaram, sabe por quem? Por ela. Suzana, socorro, me ajuda minha filha. Os dois gritou. Então é injusto fazer um filme pra ela. Aqueles dois sofreram muito, muito. Só que eles perdoaram ela. Eu vi os dois. Eles perdoaram ela. Que coisa, né? Ela ouviu. Ela nunca vai contar, mas ela ouviu.